Por muito tempo procurei Pra minha vida uma razão Até que um dia encontrei A dona do meu coração Um rosto lindo de menina Com traços fortes de mulher Seu jeito meigo me fascina Sem você não sei mais viver Foi numa noite de verão Quando cruzei o seu olhar Vi em seus lindos olhos negros O brilho claro do luar Sente meu corpo estremecer Quando seus lábios eu toquei Enlouquecido de paixão Meu coração te entreguei Será pra sempre em minha vida Tudo aquilo que sonhei Você é a dona dos meus dias Com quem eu sempre viverei Sem você não tem mais sentido Não consigo imaginar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do sol, o meu destino E pra sempre irei te amar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do sol, o meu destino E pra sempre irei te amar Foi numa noite de verão Quando cruzei o seu olhar Vi em seus lindos olhos negros O brilho claro do luar Sente meu corpo estremecer Quando seus lábios eu toquei Enlouquecido de paixão Escureceu minha visão Meu coração te entreguei Será pra sempre em minha vida Tudo aquilo que sonhei Você é a dona dos meus dias Com quem eu sempre viverei Sem você não tem mais sentido Não consigo imaginar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do sol, o meu destino E pra sempre irei te amar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do sol, o meu destino E pra sempre irei te amar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do sol, o meu destino E pra sempre irei te amar Me promete amor sincero uma vida inteira Que com você o meu inverno vira primavera Vive me jurando estar apaixonado Cometeu o mundo e nunca me deu nada Você não cumpre nada Que se eu seguir o seu caminho Eu chegarei ao céu Eu vou provando o gosto amargo Me queimo desse doce mel Na mentira das palavras Entro no seu jogo Procurando água Só encontro fogo Me queimo desse fogo Me queimo desse fogo Me diz tão bem Me diz tão bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Me diz tão bem Que até chega a imaginar Que não quer me enganar Que me engana Que me engana de verdade Você mente tão bem Eu tô fora de homem mentiroso Não, não presta não Tem que ser verdadeiro É, não precisa mentir A honestidade tem que vir do ser humano Ele tem que ser honesto por natureza E outra coisa é o santinho Difícil demais Difícil demais Te amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Eu vou me declarar Morro de saudade Morro de saudade Quando você some Dá uma vontade De gritar seu nome Quase uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tem uma saída Fazer você ficar de vez Na minha vida Perto dos meus olhos E do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia Toda noite O meu sonho É você Eu te amo É paixão Que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você Pra mim Dou a vida por um beijo Quero ter você Pra mim Com vocês Bruna e Marrone Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto tão perdido Eu me sinto tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas Os meus sonhos Os meus sonhos te procuro Chora minha alma Lágrimas que invadem meu coração Com as palavras da alma Com as palavras da alma A pura linguagem do amor Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei Que te perdi E entre outras coisas Eu choro um bom dia Faltas eu cheiro Que eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo, sem teu beijo Tudo é sem graça Lágrimas que invadem meu coração Palavras da alma A pura linguagem do amor Sonho a rosas Ajuda a gente aí, vamos lá Porque não quero estar aqui Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Só vocês Porque já sei Que te perdi E entre outras coisas E o final, e o final Legal Legal Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei Porque já sei Que te perdi E entre outras coisas Eu choro com ti Choram as rosas Obrigado 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 galera Vamos cantar? Alô Carlos Melo aqui no Alô Live DJ da Cota Oficial Tire Tire seus olhos Dos meus Eu não quero Me apaixonar Ficou em mim Um adeus Que deixou esse medo De amar Eu já amei uma vez E senti A força de uma paixão A gente A gente Às vezes Se entrega Demais Esquece De ouvir A razão Não olha assim Não Você é linda Demais Tem tudo aquilo Que o homem Procura Em uma mulher Em uma mulher Não Olha assim Não Porque até Sou capaz De atender Esse meu coração Que só diz Que te quer Ah Ah Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente A gente Às vezes Se entrega Demais Esquece De ouvir A razão Não Olha assim Não Você é linda Demais Tem tudo aquilo Que o homem Procura Em uma mulher Em uma mulher Não Olha assim Não Porque até Sou capaz De atender Esse meu coração E só diz Que te quer Eita sertanejo dos bons gente Respeita esse repertório É assim que faz Hoje cedo Hoje cedo eu chorei Acordei com você na cabeça Não peça pra que eu te esqueça Pois tudo no mundo me lembra você Hoje cedo tocou A canção que você mais gostava Parece que você estava comigo E por isso eu liguei pra você Eu tentei Eu lutei Fiz o possível Mas viver Sem você É impossível É impossível Eu tentei Eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se só dá você Se só dá você Na minha vida Mais do que fazer Se só dá você Na minha vida Tá no meu paladar Tá no meu olhar Tá no meu coração Na luz Na luz do luar Faz uns duzentos anos Vem cá menina Vem dizer que me ama Na vida Na morte Na dor E na cama O meu corpo O meu corpo Precisa do seu E a minha alma Te chama Ah, eu adoro amar você Como eu te quero Eu jamais quis Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz crescer Me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim 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 Ai, 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 ai Pra completar Atenção Goiânia Bota a mão pra cima Derruba tudo Vai, vai Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que ao fim você me chama de benzina Sou seu embaixador, bebê E me vê, e uma dose pra mudar minha vida Dar melhor que você tem Pra ver, se com inspiração e ou de parê O impulso em que falta Esse lado esquerdo, bota a mão pra cima, vai, vai Pra completar essa chamada Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que ao fim você me chama de benzina Atenção, vai subir, bota a mão pra cima, todo mundo vai Atenção, vai subir, bota a mão pra cima, todo mundo vai Atenção, vai subir, bota a mão pra cima, todo mundo vai E você me chama de benzina Atenção, vai subir, bota a mão pra cima, todo mundo vai Cheguei atrasado pro encontro do amor Com alguém que eu queria tanto conhecer O tempo andou mais depressa que eu Em questão de minutos eu perdi você Feito um louco em meu carro, rodei a cidade Pra ver se encontrava você por aí De repente eu entrei em um louco a qualquer E por coincidência você tava ali Já pensou que ia azar, menino? Que ia azar Fiquei te olhando enquanto você dançava Você me flertando enquanto ele te abraçava E eu nesse impasse morrendo de desejo Sem poder fazer nada Ali parado tomando uma cerveja Eu e a tristeza dividimos a mesa Enquanto eu sofri entre uma dose e outra O cara só te beijava No meu desespero entre o ciúme e a raiva Feito um palhaço que levou um fora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Fiquei te olhando enquanto você dançava Você me flertando enquanto ele te abraçava E eu nesse impasse morrendo de desejo Sem poder fazer nada Ali parado tomando uma cerveja Ali parado tomando uma cerveja Eu e a tristeza dividimos a mesa Enquanto eu sofri entre uma dose e outra O cara só te beijava No meu desespero entre o ciúme e a raiva Feito um palhaço que levou um fora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Entrei no carro e fui embora Ali parado tomando uma cerveja Eu e a tristeza dividimos a mesa Enquanto eu sofri entre uma dose e outra O cara só te beijava No meu desespero entre o ciúme e a raiva Feito um palhaço que levou um fora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Pode mais Mais uma noite Não pude te esquecer um só instante E lembrei assim De todos os momentos que te vão tentar sofrer Duvidei do teu amor a cada dia Quis ser dona do teu pensamento Ilusão Hoje veja o que restou de mim Largada em mim Talvez agora Depois que tanto tempo se passou No seu coração A mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama e enlouquece Quase sempre esquece de dizer Então vem amor Vamos acender nossa paixão Meu coração está pedindo amor E é só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Vem amor, não demora Venha me amar Não tenha medo De voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade É a nossa felicidade Quem ama, perdoa Quem ama, perdoa Pede que volta Meu coração está pedindo amor E é só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Vem amor, não demora Vem amor Venha me amar Não tenha medo Deixa o coração Não tenha medo Não tenha medo De voltar pra mim É tão bonito Perdão, Maraíza É a coisa mais linda Nessa vida Eu te perdoe Eu te perdoe É a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Fica amor Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Meu coração está pedindo amor, está pedindo amor Mais uma noite, não pude te esquecer um só instante Aô, delícia Mara, cadê que é namorado de Bruxelles, Mara? Ei Marília, você não sabe o que me aconteceu Nem que eu notei que tá tudo mudado Comigo você já não tem cuidado Até na cama tá tão diferente Passando frio e não quer que eu esquente Seu celular tá sempre desligado Parece que tá me escondendo alto Quero saber o que tá se passando O seu descaso está me matando E foi aí que eu decidi Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade Como teve essa coragem? E foi aí que eu decidi Vou te seguir quando sair Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade Você tá sendo covarde O tempo todo me iludindo Quase morri Quando te vi entrando no motel Levou minha vida e destruiu meu céu Todo mundo deve saber na cidade Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade Quase morri Quando te vi entrando no motel Levou minha vida e destruiu meu céu Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade Como teve essa coragem? E que coragem, hein? Que coragem Corajoso você, cara Isso é um descaso Isso é um descaso Quem tá feliz, Goiânia, bota a mão pra cima Bote na palma da mão Vai! Tchau, tchau O embaixador chegou Goiânia, fico até sem graça Com você longe de mim E Amazonas fica preto e branco Até o Rio de Janeiro perde o seu calor Fica triste até o carnaval de Salvador Sem você E aí? E aí? Um, dois Jalalalalala Você é nova beleza de qualquer lugar Jalalalalala Jalalalalala Você volta ou vou pra Goiânia Eu vou te buscar Eu vou te buscar Pelo! Oh, louco de novo dia de semana Teus lábios me chamam E por falar em chama Pense de cima da cama O calor que você deixou E queimou esse corpo Rio de Janeiro tá sem graça Sem seu jeito de morrer E lembrei daquela cesta Só com a luz de vela Pensando o outro Com as pipas no céu da favela Seu GPS tá ligado no meu celular Ou vai voltar por conta própria Eu vou te buscar E Amazonas fica preto e branco Até o Rio de Janeiro perde o seu calor Fica triste até o carnaval de Salvador Galera do lado direito Vai botando a mão pra cima aqui Sem você Um, dois Jalalalalala Você é nova beleza de qualquer lugar Você volta ou eu vou aí te buscar Jalalalalala Já tem que triste tudo Sem você andar Jalalalalala E Jalalalalala Você é nova beleza Jalalalalala Já tem que triste tudo Sem você andar Você volta ou eu vou pra Goiânia te buscar Eu vou te buscar Você é papa de amor É, é, é Como um pequeno cachorro É, é, é Tá difícil sem essa mina É, é, é Um tempo é o de Gustavo Lima Quem gostou no moral Bota a mão pra cima E faz muito barulho, Goiânia Vamos aí com a gente Todos os amantes adormeceram Todas as palavras já se calaram Já não vive o mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Seus passos de volta A minha porta Pra dizer que me amava Quando estava longe E deixar que amanhã E deixar que amanhã Junto nos encontre E que passe a ser viva Não que hoje é só sonho Sonho E que se acabe Um segredo E que se aumente Os desejos E assim quando eu te penso E mude o destino Por um minuto E que meu corpo Encontre seu corpo E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Se não há razão Pra não ser pra sempre Dessa vez a de ser Tem que ser diferente Não me deixe sozinho Nem mesmo um pouco Que esse pouco me deixa Cada vez mais louco E que se acabem os segredos E que se aumente Os desejos E assim quando eu te penso E mude o destino Por um minuto Que meu corpo Encontre seu corpo E aí? E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei De um jeito que só você sabe Que meu corpo Encontre seu corpo E aí? De um jeito que só eu sei De um jeito que só eu sei Quem gostou pra fazer barulho aí? Obrigado E de novo Você vindo com esse papo todo Dizendo que quer terminar Que acabou é o fim Mas não é tão simples assim E de novo Você me xinga e joga tudo fora E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar direito agora Se sair por essa porta Não vai mais voltar E guarda o conselho Que eu vou te dar Vem! Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante Mas seu coração vai me querer Melhor ficar assim Chegando em casa Vai se arrepender E vai voltar pra mim O embaixador só tem um aí Tá respeitando E de novo Você me xinga e joga tudo fora E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar direito agora Se sair por essa porta Não vai mais voltar E guarda o conselho Que eu vou te dar Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante Mas seu coração vai me querer Melhor ficar assim Chegando em casa Vai se arrepender E vai voltar pra mim Vai, carequinha Toca, meu carequinha Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante Mas seu coração vai me querer Eu não iria É não ficar assim Chegando em casa Vai se arrepender E vai voltar pra mim Oh Muito obrigado, Brasília E aí, bebê Fala comigo Fala comigo Bota o bolsinho pra Goiânia Eu tô no ar E tô no ar E tô no ar de duas horas Ensaiando uma recaída E meu medo já tá na tela É só apertar o verde que liga Me vê E uma dose pra mudar minha vida Pra melhor que você tem Pra ver se com inspiração E hoje para ela Vem O empurrãozinho que falta Pra completar Atenção, Goiânia Bota a mão pra cima Derruba tudo Vai, dois Vai, dois Vai, dois Vai, dois Vai, dois Vai, dois Ai, bebê Vai, dois Vai, dois Vai, dois Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao fim Você me chama de benzinho Sou seu embaixador Bebê E me vê E uma dose pra mudar minha vida Pra melhor que você tem Pra ver se com inspiração E eu te parentarei O empurrãozinho que falta Esse lado esquerdo Bota a mão pra cima Vai, vai Pra completar Essa chamada Atenção, Goiânia Alemão Atenção, Goiânia Um pra cima, todo mundo vai Atende aí E você me chama de vencer Atende aí Quem tá feliz, Goiânia, bota a mão pra cima Vou tirar a palma da mão Vai O embaixador chegou Cadê a noite em Noronha, não tem mais que esquecer você aqui As noites de Goiânia, fico até sem graça com você longe de mim E Amazonas fica preto e branco Até o Rio de Janeiro perde o seu calor Fica triste até o carnaval de Salvador Sem você E aí? Um, dois Você é nova beleza de qualquer lugar E aí? 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 Te amar foi um erro, foi um erro te amar Mas eu erro outra vez, se acaso precisar Por você não me arrependo, das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo, mas te amar me faz feliz O amor é um laço aberto, muito perto, tiro certo Esperando alguém cair, iludir, se ferir Seu amor é desse jeito, mãe, safado e gostoso demais O amor é um prato quente, atraente, envolvente Mas a gente se servir, engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Te amar foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez, se acaso precisar Por você não me arrependo, das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo, mas te amar me faz feliz O amor é um laço aberto, muito perto, tiro certo Esperando alguém cair, iludir, se ferir Seu amor é desse jeito, mãe, safado e gostoso demais O amor é um prato quente, atraente, envolvente Mas a gente se servir, engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Jonas Somos Palmeirense, Jonas O amor é um laço aberto, muito perto, tiro certo Esperando alguém cair, iludir, se ferir Seu amor é desse jeito, mãe, safado e gostoso demais O amor é um prato quente, atraente, envolvente Mas a gente se servir, engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais E aí, coisa boa, menino Fecha a calça, se antropé que deixa o miguinho de fora Entra na ronda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração, coca-cola, molha a calça toda hora de tanto se estregar De saia de corpo, baixo de barquinha de fora Entra na ronda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração, anos 60 que quase se arrebenta de tanto se estregar Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Chega e levanta e acende, acende o fogo da comar Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Ele levanta e acende, acende o fogo da comar E vai de frente, requebrando, resfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão Acertei, Luiz! Fecha a calça, São Tropeque, deixa o briguinho de fora Entra na ronda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração, Coca-Cola, mora, coça toda hora de tanto se estregar De saia de corpo, baixo de barriguinha de fora Entra na ronda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração, anos 60 que quase se arrebenta de tanto se estregar Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Ele levanta e acende, acende o fogo da comade Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Ele levanta e acende, acende o fogo da comade E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão É isso! Vai, nunca mais Eu quero pensar em você Me deixe em paz Me deixe em paz Não, hoje não O amor que um dia eu te dei Me fez muito mal Me fez muito mal Vai, Fran Vai, foi demais Não quero gostar de ninguém Já sei no final Já sei no final Eu só me dou mal Só me dou Pra quem nunca gosta de mim Já sei no final Já sei no final Esse meu amor Esse meu amor Virá com tanta luz Quando amanhecer Só vai trazer Só vai trazer Não, hoje não Foi demais É sempre no final É sempre no final É sempre igual Com tanta luz Quando amanhecer Me ensinando Me ensinando a viver É sempre no final É sempre no final Que verdade Que verdade É sempre no final É sempre no final É sempre no final Meu anjo azul Meu anjo azul É sempre no final É sempre no final É sempre no final É sempre no final Essa música Foi um sucesso Que nós gravamos Uma música que eu fiz Com o Felipe Com o Valeriano É... Eu posso passar do tempo, né? A gente tá cantando ao vivo Pode chorar Essa música Te hice tanto mal Por um gole a mais Eu sei Eu lo assumo Lo admito Que se foi Me errou Me equivoquei Me equivoquei Me descuido Na debilidade No final do coração Te lastimé E sei justamente O possível Para verte llorar E verme llorar Não sei Se te imploro De rodillas Me perdones Se te ruir Eu vou luchar Por este amor E tratar De redimir E com os olhos Por dones Por amor De Dios E com os olhos Se te imploro de rodilhas me perdones Se me derruí Eu vou lutar por esse amor Tratar de redimir Um erro tão infantil como este Por não saber valorar Que hice tanto mal E nessa hora Eu me vi aí sentado como um tonto E sem saber o que fazer Me tomaste de la mano E com tu voz esquebrajando-se E com todos os empapados me dijiste Foi uma cobardia O que eu tinha E nessa hora Ele basta assim de golpe A esperança e minha razão de ser E a não sei o que fazer com esta vida Já perdi a fé Só quero que um dia me perdones Por amor de Deus Por amor de Deus A ave amarela Nossa senhora Traz uma cachaça pra mim Vamos lá E fará Sobre o cobardia Embora Sem dizer Existem todas as páginas Dessa história Mas escrever Não tem Depois de cada tempo juntos você vai deixar Você é o que pensa que a gente vacina Vou mudar a tua vida pra me ver Nossa amor, uma catunha, ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu Mas nós estamos atrás Diz Se você é capaz de me esquecer Fala comigo Nossa amor, uma catunha, ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu Mas nós estamos atrás Amor e muito mais Se você é capaz de me esquecer Fala comigo, bebê Se eu vou ter uma bebê Seria covardia ele embora Existem tantas páginas dessa história Pra escrever E não venha inventar o tempo juntos você vai deixar O mar Será que pensa que a gente vacina E não venha inventar a tua vida pra me ver Esse lado esquerdo, bota a mão pra cima Vem comigo mais E não venha inventar a tua vida pra me ver Nossa amor, uma catunha, ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu Há dez anos atrás Se você é capaz de me esquecer Se você é capaz de me esquecer Nossa amor, uma catunha, ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo E não venha inventar a tua vida pra me ver Se você é capaz de me esquecer E de me esquecer E de me esquecer Na noite bem-vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Nesta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Como eu te amo A festa acabou Sobre o banco do carro Sobre o banco do carro Essa noite eu sou Essa noite eu sou O homem mais feliz Bom demais Bom demais Eu te amo Quando eu te amo Eu te amo Quando eu te amo Quando eu te amo 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 Quase um casal Quase que eu te amo 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 Nem me fala Nem me fala dos seus sonhos Não me conta mais segredos Não divide mais seus medos Nem ao menos diz boa noite Nem me chama pra deitar Tenho as vezes que pedir um beijo Controlar os meus desejos Esperar por um abraço Pra curar o meu cansaço E um carinho no meu gosto Nem sei quanto tempo faz Vejo o nosso amor se afastando E entre nós ficou morando Essa saudade Estou sentindo que aos poucos você Vai me perder Não importa quem foi Se eu errei Quem errou Se foi medo de amar Se foi culpa do amor Vê se volta pra mim Porque a vida assim Já virou solidão Foram sonhos demais Tantas noites iguais Eu querendo te amar Sem poder te tocar Vê se volta pra mim Não te quero assim Vendo a nossa paixão Fugir do coração Fugir do coração E um carinho no meu rosto E um carinho no meu rosto Nem sei quanto tempo faz Vejo o nosso amor se afastando E entre nós ficou morando E entre nós ficou morando Vê se volta pra mim Vê se volta pra mim Porque a vida assim Já virou solidão E um carinho no meu rosto Foram sonhos demais E um carinho no meu rosto Quem errou Sem poder te tocar Se eu errei E um carinho no meu rosto Se foi medo de amar Se foi culpa do amor Vê se volta pra mim Porque a vida assim Já virou solidão Foram sonhos demais, tantas noites iguais Eu querendo te amar, sem poder te tocar Vê se volta pra mim, não te quero assim Vendo a nossa paixão fugindo o coração Fugindo o coração Ah, pra que fingir que só Eu sei que não, no fundo você gosta De me tirar a paz, se faz de inocente Mas tudo bem, te quero do meu lado O que eu sei não tem sentido Viver sem teu amor Sempre te levo comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocada em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Você me deixa triste O que fazer se a solidão Eu insistir em me fazer lembrar Não preciso de mais nada De mais ninguém Se você está comigo Se você está comigo Me faz sofrer Me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocada em minha dor Sempre que eu vivo Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Isso não é certo Mas te aceito assim por quê? Estou num deserto Sem saber pra onde ir Eu só quero é ser feliz Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocada em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Esquecer o seu amor Baby, hoje eu vivo Sufocada em minha dor Esquecer o seu amor Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocada em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor A gente morou e cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabrochar Eu a vi desabrochar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar Em outros braços Me saí contando os passos Me sentindo tão sozinha No corpo o sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas Num papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler No cantinho rabiscado no verso Ela disse Meu amor eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Pra querer casar com quem Não é o grande amor da vida Não casa então rapaz Não casa Fica sozinho né Eu a vi se aconchegar Em outros braços E saí contando os passos Me sentindo tão sozinha No corpo o sabor amargo No corpo o sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas No papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler No cantinho Nunca tinha um rabiscado No verso Ela disse Meu amor eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Não é fácil ficar sem você Minha menina Acordar toda noite e ver Que você não está De manhã De manhã quando o sol aparece Através da cortina É difícil conter o desejo De te encontrar E nos cantos vazios da casa Procuro os teus olhos Teus olhos Você deve estar por aí Numa rua qualquer Então saio de mim sem medo Eu te procuro Com o meu pensamento Enquanto esfria o café E uma saudade Bate forte Dói no fundo Vontade louca De te amar mais uma vez Será que todas as pessoas Doas desse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma transa Só um caso E nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Eu consigo Te esquecer Te esquecer Todas as pessoas Vem dormindo Eu consigo Te esquecer Te esquecer Te esquecer Esse seu jeito Esse seu jeito De me abraçar Esse seu jeito De olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse Logo de você Tanto assim É por você É por você Que canto Quanto mais você Me abraça Mas eu quero ter você Cada beijo Que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você Sem você Sem você Eu sei que não Teria Nenhuma razão Pra viver É por você Que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça Seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você Que canto É por você Que canto Quando o amor acontece É desse jeito Não tem explicação E o amor é o seguinte Maraísa Eu acho que é um encontro de almas Eu não sei De onde vem Esse amor Que chega e domina Viva a luz Pra brilhar Nesse olhar Que o meu ilumina Vou Flutuando na paixão Não Não sei onde vou chegar Quem Será essa ilusão Que eu vivo a buscar Diz pra mim Se é você Esse alguém Que eu tanto quero Eu preciso descobrir Se é você Meu doce mistério Diz pra mim Se é você Esse alguém Que eu tanto quero Eu preciso descobrir Se é você Meu doce mistério De amor Eita É você Meu doce mistério Será que eu viro uma pinga agora? Ah não pode né É só água né É só caixão É só É só É água e chá É água e chá Ah não tem pinga aqui Ai credo Muita paixão Muita paixão não é? Na noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Gosto assim Digo que sim Toda linda Só pra mim Eita paixão Eita paixão No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Veja em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Fazemos amor Maravilhosa Maravilhosa Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente Em que a gente foi feliz Essa noite eu sou Um homem mais feliz Um homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você Pra você mais uma vez Mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite Em que a gente foi feliz Feliz Oh, beleza Ai, bebê E de novo Você vindo Você vindo com esse papo bobo Dizendo que quer terminar Que acabou é o fim Mas não é tão simples assim E de novo Você me xinga E joga tudo fora E não tá nem aí Pra nossa história Melhor você Pensar direito agora Se sair por essa porta Não vai mais voltar E guarda o conselho Que eu vou te dar Vem! Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante Mas seu coração vai me querer É não ficar assim Chegando em casa Vai se arrepender E vai voltar pra mim Ai, bebê O embaixador só tem um ai Tá respeitando E de novo Você me xinga E joga tudo fora E não tá nem aí Pra nossa história Melhor você Pensar direito agora Se sair por essa porta Não vai mais voltar E guarda o conselho Que eu vou te dar Vem! Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante Mas seu coração vai me querer É não ficar assim É não ficar assim Chegando em casa Vai se arrepender E vai voltar pra mim Vai, carequinha Vai, carequinha Vai, carequinha Toca, meu carequinha Vai, carequinha Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante Mas seu coração vai me querer Eu não iria É não ficar assim Chegando em casa Vai se arrepender E vai voltar pra mim Vai, carequinha E vai voltar pra mim Vai, carequinha E vai voltar pra mim É não ficar assim Ela tava tão linda, mesmo abraçando ele O amor da minha vida, sendo exibida de troféu por ele Vez ou outra me olhava, como quem diz, vem cá E na frente do povo, num surto de amor Peguei ela nos braços e a festa parou A gente se beijando e o mundo caindo Um inconformado e dois doidos varridos E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo E a gente se beijando e o mundo caindo Um inconformado e dois doidos varridos E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo Obrigado Vez ou outra me olhava, como quem diz, vem cá E na frente do povo, num surto de amor Peguei ela nos braços e a festa parou A gente se beijando e o mundo caindo Um inconformado e dois doidos varridos Um inconformado e dois doidos varridos E os convidados de queixo caindo E os convidados de queixo caído E me vendo levar ela embora comigo Obrigado Obrigado Obrigado, gente Eu já não sei mais o que faço com meu coração Eu não tenho mais o controle da situação Todo caminho que eu sigo me leva a você Me volto mais perto, flogero, me aproximo mais Não tem mais jeito, já se foi razão Pegou pra trás Eu já não sigo meus instintos, medo de sofrer E se eu me entregar Será que me volto mais? E ela tem Essa aqui é só com quem não vai lá Do Tchau Bela, do Sofia, do Cozi Se for pra ser assim Do Samaúma Eu penso em desistir E ela diz que não Vão pra cima, goiando, meu bem Meu coração apaixonado, atormentado em nós Procura entre os outros ruim, dentro dos amores Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não Espero que essa paixão não tenha pó do final Se não quer Se não é Deus, Tchau E se eu me entregar Será que vai levar Solamente apaixonado e ela tem razão Se for pra ser assim Eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir E ela diz que não Cante aí pra mim Amor pra cima, vocês vão Meu coração apaixonado, atormentado em nós Espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Eu quero te amar e também quero ser amado Eu quero te amar e também quero ser amado Venha a pó do final Meu coração apaixonado, atormentado em nós Eu quero te amar e também quero ser amado Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não Espero que essa paixão não tenha pó do final Se não quer Se não é Deus, Tchau Tchau Segura pra mim, por favor Segura pra mim Essa aqui não tava ensaiado não Mas eu vou fazer Traz a viola pra mim Quem gosta de moda de viola aqui? Tchau 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 Traz uma cachaça pra mim Tchau 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 Se você é capaz de me esquecer Se você é capaz de me esquecer Fala comigo, bebê Se eu vou demorar, bebê Seria covardia, era embora Resistir todas as páginas dessa história Mas crevê que não venha inventar Mas depois para o pé de juntos você vai deixar o mar Será que pensa que a juva se morrerá mudar? A campainha vai ver Esse lado esquerdo, bota a mão pra cima, vem comigo, vai! Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há dez anos atrás Se você é capaz de me esquecer Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo Oh, e muito mais Tô pegando pra ver Se você é capaz de me esquecer E de me esquecer Cadê você? Vira onde se escondeu Por que sofre se ele nem te mereceu Se tem que ficar em cima desse muro Espera a mudança, ele não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente por causar teu passado O que adianta chorar pelo leite derramado Vai! Põe aquela roupa E o batom Entra no carro Amiga aumenta o chão E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa O Saraúz vai pegar no amor Aproveita na noite fica louca Vai! Põe aquela roupa E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa O Saraúz vai pegar no amor Aproveita na noite fica louca Esquece ele e fica louca Agora chora no colo da patroa Chora no colo Esquece ele e fica louca Louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Vai! Cadê você? Que ninguém viu Desaparecendo, nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara descarado Que te fez sofrer Cadê você? A mão te se escondeu E resolve ser que não te mereceu Deixei ficar em cima desse mundo Daqui a pouquinho, Chester Parcês Deixei esse cara de lado Você apenas escolheu o cartapo errado Só chanta o presente por causa dos seus afetos Se adianta chorar pelo leite derramado Se não põe aquela roupa e o ator Entra no carro Entra no carro A minha hora de choro E bota uma moda Oh, vamos curtir a noite Aproveitar a noite, fica louca E bota uma moda boa Vem azarar os pais, beijar na boca E aproveitar a noite E esquece ele, fica louca Louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca E esquece ele, fica louca Ela é louca Eu sou louca muito Chora no colo da patroa Estou pensando em cantar três horas É fácil Louca Louca Simônia Simônia As coleguinhas Vai rodadas do Brasil JBL Louca Eita, Simônia Essa é pra bebê até cair Essa eu vou com minha brambinha Debaixo do meu braço Acompanhando pelo Brasil Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto Suas palavras Que eu tô querendo Uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se descassem Procurando o corpo São dois corações Disputando quem é o mais forte Disputando quem é o mais forte Dessa briga Dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Você com raiva me atacando Para viver longe um do outro Como se duas facas se descassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte São dois corações Disputando quem é o mais forte É, passando Eita, música 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 O Rio de Janeiro 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 O Rio de Janeiro